Em cima da factory. Tomara que caia lá, né? Então, mano, eu não tô de clara, não, mano. Vou cair embaixo da factory. É o mais OP. Embaixo da factory. Não, enfim. Ei, mano, eu tô sem clara, mano. Não tenho nada a ver, cara. Tu nem me disse! Oxi! Ah, é o mapa todo, eu vi as ondas do B. Sabe que não era. Ó o louco, o cara só tem ele no negócio. De top. Claro que eu sou, eu sou um passo. Oxi! Ah, tá, tá no final do mapa. Ah, não, mas se tu ganhar não vai valer, não. Ora, shi! Mas se eu ganhar, vai valer. É, beleza. Vai achar um choco. Eu já sei onde é que eu vou ganhar, eu vou pular, filho, tu vai morrer. Pactory. Em cima da factory. Vê se tu me veio, eu tô cá. Quem é que tá com tu lá, isso? Eu tô, não, né, pô? Eu tô com a skin de papai, então. Mas foi o que eu já assisti, eu sou um... Eu ia perder, mano. Ah, beleza. Beleza, agora é cheiro o negócio. Será que eu tô te vendo? Eu tô te vendo. O foda é que tu não tá me vendo, velho. Eu tô aqui, tô aqui, ó. Tá lá em cima que eu tô vendo. Tu me viu? Eita, porra de caralho. Olha que ele deu. Falou, otário? Vai ficar em cima mesmo? Ah, é, gão. Até pegar as drops e eu fico aqui de boa. Olha o bem, ó, vai que ele só dropa. Não, agora é, agora tu tá brincando com a minha cara. Não, eu acho que a gente não tá me vendo. Deu outro cara, viado. Soca pra ele, porra. Que batom. Porra, quebra ela. Mano, se eu der um soco nessa mina, ela morre. Coitado. Já foi 70, viado. Coitado, ela tá passando mal, ela. Já foi 70 de dano. Eu dei 110, mano. Nossa, a vida tá morrendo, velho. 20. Morreu. E aí, pai, morreu? Não morreu, eu dei 70. Eu dei 110. Coitado, velho. Eu tô com o lego, ela vai morrer na hora. Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Eita, porra. Briga na base. Uu, 70. Briga na base. Não, tu não deu os dentes não, Daniel, senão ela teria morrido. Opa, travou. Ah, filha da puta, eu tenho que esperar lá. Nossa, a menina telepontou. Eita, porra, briga na barra. Ah, tá ali, tem airdrop também. Eu dou um shoot nairdrop dele pra ele pegar o mesmo. Briga na barra, tá sem a barra. Ele vai me dar um soco, velho, que eu dou um nele também. Tu tá me vendo, Daniel? Eu tô te vendo, tu olhou com ele, eu tô me vendo. Ei, Caí, fica pra tu, ó. Ah, beleza. O Camino vai te dar um soco, Daniel, que vai parar, Daniel. Mano, quebra a menina na porrada. Quebra a Carolina na porrada. A Lolita, nada. Ela vai pular, viado. Ah, velho, eu não tenho um... Porra, tem que me dar um soco, viado. Porra, ainda tá mal. Briga na barra, velho. Nossa. Agora é menor, hein? Opa. Opa. Que isso, miado. O cara levou... Eu tava aqui, eu tinha que tirar um... Não, não, é zoeira. Ah, 90, 90. 90. Que isso, velho. Fiquei com 90, tu dirou 90. Tu escolheu o que eu queria ficar com 90. Mano, se eu der um soco em tudo. 20. Ah, velho, não levou o dano, velho. Isso era o top se levasse. Eita, porra, briga na barra. Alô. Agora que se fudeu, viado. Que fudeu. Eu tenho a... Chupa. Ah, sai sempre print, hein? Oh, chupa. Coitada. Ah, não ganhei. Não é só porque tá de clara. Bora de novo. De novo, vai ser. É o... Ah, o X. Olha, deram como ter ganhado, mas que eu tava de clara. Se eu tivesse de clara, eu tinha ganhado. Porque eu dei um H.S. nele. Vai, vai. Vai, vai. Tô nem vendo. Vamos lá, não. Nós tamo em X1, ó. Agora, eu já vou pegar o Waz. Já vou pegar o Waz. Eu vou ficar de postar. Mas o Waz droga pega, eu mato todo mundo. Ah, é ruim. Que isso, velho. O Waz caiu na hora, velho. Coitado, velho. Eu vou ter o pra... Que o Waz já tá matando todo mundo. Que isso. Que isso. Que isso. Esperado, irmão. Foi só porra. Bora, corre. Corre. Corre que eu tenho um kit. Opa. Ah, velho. Não levou esse dano. Tem mais uma, Daniel. Se nem quer me ver. Eita, pô. Qual que eu pago? Vai dar não pra mim. Não, não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Eu vou cais, eu vou cais, quando tô doido, eu cais mais de ferrinho, hein, cara. Se não vai dar, rapaz, quase que não dá. Eu tô vendo a bandeira azul. Agora o caminho do paraquedas é do... Já tô aqui no chão, meu parceiro. Olha aí, é o Wesley caindo. Opa, tu tá no chão, velho. Eu caí aqui em um de ferrinho, ó. Tô nem me subindo. Eu caí aqui no chão, velho. Falou, Zotaro. Vai, bafasar. Tô vendo o Wesley e o Daniel ali embaixo. Quero ver alguém subir aqui no chão, pra me dar um soco. O Daniel sobe, eu dou um soco nele. Sobe aqui, viado. Tô te dando um soco. Ó, ó, su... Ó, seu travando, viado. É o travando. Quento, me matou com umas fílias. Nossa, o Daniel ganhou de mim. Beleza. Não tem like em todo, não. Dei. Só empresta aí, quer de volta. Bora, Daniel. Mata o cara, velho. Senão vai ter outra vida. Mata o jogador de golfe. Mano, eu jurava que eu tinha dado um... Eu te dei, não foi ainda, esse muro. Ah, é, você vai ficar fugindo. Bora, vai pra cima. Não, não tô vendo, senhor. Eu tô vendo a porra nenhuma, velho, mas... Não, não, não tô vendo, senhor. Eu dei um muro no Daniel, que o Daniel botou a bandeira nas costas. Morra, sai de baixo agora, vou Daniel. Caralho, viado. Só escutei os vídeos. Ah, velho, eu queria ver o Wesley, só que não dá. Não, 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 velho, né? Oh, coitado, o Wesley, nem se agachar antes de atacar, velho. Já dá pra escutar o celular do Wesley, pai. Oh, louco, ele se agachou. O Daniel pulou, o Wesley travou, o Wesley tá dando soco no chão, sei lá, no vento. O Wesley é mó aquele vovôzinho que joga... Oh, louco, velho, pra mim pareceu que ia dar um HS no Wesley. Opa, o Daniel levou um hit. Opa, o Wesley tá morrendo, o Daniel tá morrendo, o Daniel tá morrendo. Morremos? Ui, o Daniel perdeu as ranches. Louco, tem a dona Gaznelha. O Daniel vai morrer. Daqui a pouco o Daniel, o cara joga o lance de granada em cima. Que isso, velho, o Daniel tá charlando ali. O pulo é o pulo, o pulo é o pulo, o pulo é o pulo. E o pulo que tu der nele, ele morre também. O Daniel tá morrendo. Mas o meu, eu tenho que acertar na cabeça, pai, acertar e colocar o gato pouco. Tá no pau. Ele tá com o seu filho aí. Não, eu vou falar. 28. É, o Daniel ganhou de mim. Beleza. O Daniel, 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 o Daniel. Amém.